Fakim anula condenações de Lula relacionadas a Lava Jato, ex-presidente e volta a ser elegível. Por, TV Globo, Brasília. Replicada por, Seremos Resistência. Atualizado em, 8 de março de 2021 às 16h13. O ministro Edson Fakim, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira, 8, todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Ao decidir sobre o pedido de habeas corpus da defesa de Lula em novembro do ano passado, Fakim declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula. Uma coisa que eu falo, Davi, eu vou falar agora em nome da minha bisneta que tem dois anos. Pode pegar a turma da Força-Tarefa da Lava Jato. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juízo inserir a todo o demonificador, bater, quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juiz natural dos casos. A decisão de Fakim tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações. Ele considerou que embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado, diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, diz o texto da Norta. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Com a decisão, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada remessa dos respectivos autos para a sessão judiciária do Distrito Federal, diz texto de nota à imprensa do gabinete do ministro. A decisão atinge o recebimento de denúncias e ações penais.